Assim Deus manda te dizer, na fraqueza eu te farei forte, no medo eu te darei coragem, na queda eu te colocarei de pé, na luta eu te darei a vitória, não importa o cenário ou situação, eu estarei contigo e não te desampararei. Quando Deus te dá um novo começo, ele começa com um final. Seja grato pelas portas fechadas, elas muitas vezes nos guiam para o caminho certo. Deus está no controle de tudo. Tem coisas que você poderá resolver, outras que é preciso confiar para que Deus resolva. Não tenha medo, Deus é maior. Não tenha dúvida, Deus tem poder. Não se desespere, Deus é fiel. Seja forte, use a fé e nunca perca a esperança de que vai dar tudo certo. O tempo nos fará entender o momento certo para tudo, os planos de Deus, o que é uma bênção, o que é um livramento, o que deve ser e o que não deve ser. Às vezes não percebemos na hora, mas as horas passam e no final a gente entende que tudo era para o nosso bem. Tchau, tchau.